E acho que o meu grande defeito é ser perfeccionista. Tá me tirando, né? Só se for perfeccionista na arte de ser mané. Esse moleque deu tanto migué na faculdade que levou trote no oitavo período porque pensaram que era bicho. Acordava cedo no fim de semana só pra ficar mais tempo à toa. Só pode estar de brincadeira com esse papinho de perfeccionista. Essa foi boa. Seu diploma diz tudo sobre você. Inscreva-se no Vestibular Universo. Obrigado.